Minha vida é conteúdo que tira vários do estresse Ruim se não tivesse meus vídeos pra editar E aí galera, firmeza total, vamos começar pra mais um vídeo pesadão aqui no canal, firmeza? Estamos indo trampar, mano, sabadão, bravo, tá ligado? E vamos que vamos, não pode parar nunca Estamos com o Voyageão aqui, ó, filhazão, firmão, tá ligado? Bantinho centralizado, escondagirão no painel O que vocês acharam desse painelzinho agora, hein galera? Eu que tô curtindo demais o painel, velho, ficou muito chave, tá ligado? Já vamos curtir o barulhão do Voyage O avião só vai apitando querendo marcha, tio, só vai apitando querendo marcha, truta E as novinhas já olham, né? Choram de Voyageira, você é louco, truta Os tiozão também olham das motos As novinhas chegam e choram, filho Fala, pô, mano, que tá a hora Dá uma rolera aqui em Voyageira, mano Você é louco, velho, olha a empresa mesmo, hein? Ó a coletinha Tá chave também, hein? Nossa, que buracão aqui, truta Você é louco, velho Agora ele tá um buracão Vai lá pra você Mas que vai chover aqui em Bauru, cara Tem ponta fechando E a alegria é isso aqui, tá ligado? E a alegria é o Voyageira Esse painelzinho chave Esse carro aqui é só alegria, moleque Só quem tem um APzão, um Voyage, um quadrado, um boleta Aí tem uma galera que fala assim Pô, mano, mas você só fala do AP, mano Tipo assim, mano Meu carro é AP, tá ligado? E eu curto pra caramba um motor AP Mas não desmerecendo os outros motores, tá ligado? Tem um CHT que é muito excelente Excelente motor também Tem uns moleques que tem uns golzinhos aí também É excelente carro, tá ligado? Mas o meu é AP, velho O meu é AP Então por isso que eu falo bastante do AP Mas não desmerecendo os outros motores aí, velho Você ter um carro sem HD, 1.0 Não importa, mano O importante é você ser feliz, tá ligado? Você sendo feliz, mano Isso aí que é importante É desse jeito que tem que ser, mano A alegria sempre no coração Não importa o momento que você esteja na vida Você ter um carro 1.0, 1.4, 1.6, AP, CHT O importante é a sua felicidade, tá ligado? Tem pra moda aqui, velho O bagulho é você passar correndo, truta Mas dá um pulo Ô, tia, suzão Faz isso não, velho Faz isso, truta O maluco tá achando que é um bitrenzão Que ele tá puxando, né? Adarzinho Então o que aconteceu ontem, galera? Pegamos uma avenida muito feitada Pra caramba aqui em Bauru, tá ligado? Tá vendo, trampar? Aí, tipo, passei numa menina que chama Nações Unidas aqui, velho, tá ligado? E lá na frente lá, velho, tinha um cara com radarzinho móvel atrás das árvores escondidas, cara Não sei se eu levei multa, cara, mas não pode aquilo lá, velho, não pode Aquilo lá foi proibido Radar móvel atrás de árvore, atrás de ponte, viaduto, foi proibido já Mas todo mundo sabe disso aí, os caras continuam se escondendo atrás É um negócio pra deixar nervoso, tá ligado? Tem fase na vida, tá ligado, mano? Que a gente fala assim, pô, mano, tá difícil as coisas, né, mano? Então, acho que cada um tem um hobby na vida pra se distrair, distrair a cabeça, né, tá ligado? E o meu é os vídeos, tá ligado? Os meus vídeos, vou deixar o tiozão sair ali, mano Tiozão já viu a câmera aí atrás, truta Então, o meu é os carros vlog, tá ligado, mano? Isso aí que me motiva pra caramba E a gente vamos desse jeito Tá vindo vários tiozão das motos aí Que só moto pesada mesmo, tá ligado? E o que eu tenho que fazer também nos pneus, galera? Eu tenho que passar os pneus da frente pra trás e os de trás pra frente, velho Porque tá muito gasto um pouco os pneus da frente, tá ligado? Vou ter que fazer essa mudança aí, tá ligado? Mas vamos, vamos pouco em pouco Vamos ter que erguer também Fazer uns bagulho De pouco em pouco, tá ligado? Tá vindo de trampar, velho, sabadão Sentimos um das motos Vamos aqui, vamos Lembra a bolinha? Vamos acelerar ela aqui na bagaça, truta Será que nós passamos naquele sinalzinho ali, truta? Tem que passar, hein, mano? Acho que nós não passa não, hein, mano? É difícil passar aqui só um motoqueiro de sinal, mano Ano amarelo, tá ligado? Aí, velho, amarelou o bagulho Vamos riscar não, né, truta? Ó a boleta Então, pra galera aí que curtiu o painelzinho, mano Vamos deixar comentário Se inscrevam no canal, ativam o sininho aí, mano Estralar nos likes, truta Boa, gente, aqui, fi Tá andando mesmo E, velho, é... Mesmo nos momentos ruins da vida Eu consigo sorrir Por causa do meu carro Por causa dos meus vídeos Isso aí é sem palavras, mano Só quem grava vídeo dia a dia Sabe o que eu tô falando, né Sabe a emoção de... De fazer com a vlog De fazer vídeo no YouTube Se a gente extrai pra caramba a cabeça E é assim que a gente vai, velho Desisti jamais Foi difícil chegar onde eu cheguei Então jamais eu vou desistir, mano Amare a Deus que só cresça, tá ligado? Só cresça o canalzinho E humildade sempre no coração Não importa o estado que a gente esteja na vida E aí Vamos que vamos, parça Vamos ver se esse ano a gente consegue bater 6 mil inscritos no canal, né, velho? Estralando na bagaça Vamos passar aqui E deu, deu Tchau Guraqueira aqui, velho, não dá nem pra acelerar o carro, mano Só que quem mora em Bauru aí, velho, sabe como tá a situação aqui dos asfaltos E em breve mesmo tá comprando uma câmera Uma câmera que eu vou pôr na cabeça, tá ligado? Eu acho que vai ficar da hora, mano, pegando um painelzinho aqui Chave, mano, nossa, velho Só alegria, canta Só alegria, mano Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Obrigado Salve pra todo mundo, obrigado por tudo Obrigado pela voz de vocês Obrigado pela Pela presença nos vídeos Obrigado por tudo mesmo aí, galera Ó o Voyageiro branco ali, ó Estrala, hein, mano Vamos chegar na hora certinha no trampo Graças a Deus mais um dia Eu sei que o cara ia passar, velho Galera, vamos deixar o like Vamos se inscrever no canal Ativar o sininho Compartilhar pra galera Vamos marcar o pessoal aí nos vídeos Compartilhar lá no Facebook No Whats, mano Vamos bagaçar, tio Chamar o pessoal aí pra Pra vir curtir esse rolê com a gente De Voyage Quadrado De pouco em pouco a gente tá ajeitando E essa Audi aqui, mano Que louco, hein E é isso aí, mano Vamos finalizar o vídeo por aqui E é isso aí Vamos estralar, tio Vamos empurrar essa BMW Essa BMW não, mano Esse Audi Ah, mano, ele nem entrou ali, tru Mas é isso aí, vamos que vamos Até o próximo vídeo Fui! Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL